Em 2013, a Polícia Militar de Cratinga apreendeu 49 quilos e 1.246 buchas de maconha, pouco mais de 3 quilos e 1.534 pedras de crack e 2,400 gramas e 632 papelotes de cocaína. Já em 2014, o levantamento até agora foi de 241 quilos e 886 buchas de maconha, 2 quilos e 862 pedras de crack e 3 quilos, 820 gramas e 442 papelotes de cocaína. Então, este ano, em número substancial com relação à maconha propriamente dita, nós tivemos um aumento considerável. Com relação à cocaína, ano passado nós aprendemos um pouco mais. Essa apreensão que deu um destaque maior foi uma apreensão de um maior volume, por isso deu um ênfase maior nessa operação. Mas desde o ano de 2013, e isso os dados nos mostram, que a Polícia Militar tem trabalhado fortemente para desarticular os principais traficantes e também para fazer apreensões das drogas aqui na nossa cidade. Além das drogas, dados da PM revelaram que em 2013 foram registradas 422 prisões, sendo que 207 são adolescentes. Já em 2014, até o momento, já chega a 225 o número de presos. Desses, 95 são menores de idade. O número de menores, no ano passado, foi verificado que os menores, a relação de participação dos menores com relação ao tráfico de drogas era de 49% em relação ao total de pessoas apreendidas. Para o capitão Walter, o aliciamento de menores por traficantes é uma prática comum. Eles são aliciados para ser utilizados justamente como para assumir, entre aspas, essa droga que são apreendidas, uma vez que a punição para ele é muito mais branda. Para o juiz da Vara da Infância e Adolescência, Dr. Walter Zwicker, algumas medidas simples podem prevenir o envolvimento de menores com o mundo das drogas. A União, Estado, Membro e Município devem focar. Antes, nós devemos prevenir do que remediar. E ocupando as crianças com educação, com lazer, com cultura, isso daí tira elas do foco dos traficantes. Porque as crianças bem informadas e satisfeitas têm a possibilidade e a capacidade de dizer não para o mundo das drogas. A desestrutura familiar e a sensação de impunidade são considerados os principais fatores que levam os adolescentes a ingressarem no mundo das drogas e, consequentemente, do crime. Para o capitão Walter, a legislação para menores deveria ser revista pelas autoridades competentes. Nós temos uma legislação fraca, uma legislação que precisa ser revista, ou seja, ele vai para a delegacia, ele é apreendido e é colocado em liberdade, tem que passar por um processo de punição. E ela tem que ser reinserida à sociedade. O perigo está mais perto do que se imagina e nem as escolas expiram mais segurança. Recentemente, três menores foram apreendidos com armas dentro de um colégio no bairro Santa Cruz. Capitão Walter ressaltou a importância das ações de conscientização dentro das instituições de ensino. Nós temos um trabalho que é o PROERTE, que trabalha justamente para que o jovem não ingresse no mundo das drogas. Além do PROERTE, nós temos o JCC, que é Jovens Construindo a Cidadania. Estamos trabalhando também com a Patrulha Escolar, que é o trabalho em conjunto com o JCC para poder fazer frente a essas escolas. Para o capitão da Polícia Militar de Caratinga, a sociedade é temerosa e precisa se conscientizar da importância da denúncia anônima. Graças a essas denúncias é que nós conseguimos êxito nas nossas ações e nas nossas operações. Então, a comunidade tem papel fundamental. E se ela se calar, o trabalho da polícia fica muito mais difícil.